Ei, ei, ho, ho, ho Dança é a zambaba A gente vê no alto, a gente vê bom Dança é a zambaba A gente vê no alto, a gente vê bom Orelá, bugui, bugui A gente vê no alto, a gente vê bom Dança é a zambaba A gente vê no alto, a gente vê bom Dança é a zambaba A gente vê no alto, a gente vê bom Orelá, bugui, bugui A gente vê no alto, a gente vê bom A gente vê no alto, a gente vê bom Dança é a zambaba A gente vê no alto, a gente vê bom A gente vê no alto, a gente vê bom A gente vê no alto, a gente vê bom A gente vê no alto, a gente vê bom A gente vê no alto, a gente vê bom O que é isso? 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 O que é isso?